Estamos de volta e com o Fernando Lima já ao vivo aqui conosco, direto da cidade de Franca, é a macro região integrada em tempo real, porque tem votação importante hoje aí na Câmara de Franca. Fernando, explica pra gente. Tem sim, viu André, uma votação muito importante. Os vereadores vão votar um projeto de resolução que cria uma comissão especial que vai debater os impactos da Covid-19 no setor de turismo aqui do município. Pela proposta, André, esta comissão terá três membros e os trabalhos vão durar seis meses, mas os vereadores não descartam a hipótese de que ela seja prorrogada por mais seis meses. Portanto, esta comissão especial pode durar até um ano aqui na Câmara Municipal de Franca. Serão debatidos, André, vários aspectos destes impactos. Como, por exemplo, quantas pessoas que vivem do turismo aqui em Franca e como elas estão fazendo para sobreviver durante este período de pandemia. Eles querem levantar também alguns números importantes, como, por exemplo, do desemprego. Quantas pessoas que trabalhavam no setor do turismo e que, infelizmente, perderam o emprego. Diante todo este levantamento e outras questões também, eles vão fazer uma proposta para buscar soluções para estes problemas que foram levantados. Algumas perguntas devem ser respondidas também, André, como, por exemplo, como será essa retomada do turismo pós pandemia e o que também o poder público pode fazer para ajudar aí na fomentação da geração de empregos no turismo. É uma votação muito importante, assim como eu ressaltei agora há pouco, e os vereadores vão apreciar essa matéria logo mais, às 14 horas, na sede do Poder Legislativo. A gente destaca, né, André, a importância deste projeto, desta comissão, mas também a gente não pode deixar de destacar alguns questionamentos que o pessoal do turismo fez, como, por exemplo, só agora, depois de um ano de pandemia, é que eles pensaram neste setor. A gente segue acompanhando aqui, é com você. É, o setor de turismo tem sofrido bastante, né, Fernando, como também o de eventos, bares, restaurantes, não é, que puderam reabrir, mas com muitas restrições ainda, não é, mas que antes tarde do que nunca, né, Fernando, já diz o ditado. Então, o pessoal da Câmara talvez deva aprovar aí este projeto para acompanhar isso de perto. Aproveitando a sua presença aqui, rapidamente, por favor, Fernando, já traga para nós os últimos dados da pandemia aí na cidade de Franca. Vamos lá, André. Ontem, infelizmente, foram registradas mais seis mortes causadas pela Covid-19 aqui no município. Tratam-se de três homens e três mulheres. As vítimas tinham idades entre 57 e 85. O total de mortes chegou agora a 508. Foram registrados ainda mais 149 casos positivos, e o total de casos chegou agora a 20.045. Os negativos são 39.984. Os suspeitos somam 3.568. E os pacientes recuperados somam agora 23.600. Em relação aos leitos, André, são 59 leitos de UTI no SUS, dos quais 58 estão sendo usados. Já os particulares, eles são 32, um a menos do que ontem, dos quais 30 estão sendo usados. É com você. Não é com a madeira, não. Fernando, obrigado pelas suas informações. Até daqui a pouco.